Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra quem nos faz bem, bom dia para minha família, bom dia pra você também, bom dia para este dia lindo, bom dia que o café tá na mesa, E quem acordou sorrindo, mandou embora a tristeza, bom dia pra vida e pro sol, bom dia pra chuva também, bom dia pra toda a natureza, e que todos digam amém, bom dia para o nosso Senhor, bom dia para o Criador, A quem devemos a vida, a quem devemos amor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Legenda por Sônia Ruberti